Oi gente, eu havia esquecido de falar pra vocês que a festa era toda azul, era 15 anos e tudo azul, a minha cor preferida. Então eu fiquei muito mais feliz ainda de fazer as coisinhas pra decoração da mesa de doces que eu fui a responsável. Hoje, nesse segmento, eu quero passar pra vocês uma dica bem legal, que eu fiz uma pesquisa e acabei gostando muito de fazer, e eu acho que você também vai gostar de fazer aí na sua casa, que são as flores de papel. Eu usei dois tipos de papel crepom, as flores ficaram muito, muito lindas, e eu espero que vocês gostem. Acompanhe o vídeo aí e veja se você gosta pra fazer na sua festa também. Gente, então hoje eu vou mostrar pra vocês duas dicas de flores de papel bem fáceis de fazer. Inclusive, essas aqui são umas delas que eu trouxe pra casa, e é uma das que eu vou mostrar pra vocês hoje. E elas ficam muito lindas, eu adorei o resultado dessas flores. A primeira que eu vou mostrar pra vocês é feita com esse papel crepom, que ele é mais grosso, é o Super Crepom. Ele é um pouquinho, um pouquinho não, ele é em relação ao comum, ele é bem mais caro. Eu paguei R$8,00 esse rolo, e geralmente você encontra por R$1,50, o do normal, tem até por menos. Ele é todo enrugado, gente, bem enrugadinho. Então isso é que deixa a flor linda, a flor fica quase parecendo uma flor de verdade. Então, pra fazer essa flor, eu já recortei aqui as pétalas, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu tenho. Eu tenho cinco pétalas deste tamanho. Eu vou começar com as menores, que elas têm 5 cm por 7, e as maiores são 1 cm maior que a outra. No caso, essa é 1 cm maior que essa, e essa é 1 cm maior que essa. Mas você faça aí do tamanho que você quiser. Aí, gente, o papel, ele tem, ele vem nesse sentido, os riscos, ó. Ele tem esses risquinhos amassadinhos, porque aí você vai conseguir modelar. Do outro jeito não dá. Aí eu faço um testinho, um pedacinho em casa, se você tiver dúvida. Então agora eu vou passar cola bem aqui embaixo. Se você quiser fazer direto no palito, Você pode, mas eu prefiro colar primeiro as pétalas assim, Porque fica bem largo e eu acho melhor, mais fácil. Agora que a gente já modelou nossas folhas, modelou não, A gente já colocou aqui embaixo nossas folhas, nossas folhas da flor, Aliás, nossas pétalas, a gente vai começar a montar a nossa flor. Você pode usar um palito de churrasco, Você pode revestir ele com uma fita de cetim ou um papel de seda verde, Se ele for ficar à mostra. Então vamos lá. Vou começar com as menores. E aí Agora nós vamos colocando a churrasco, As médias, colocamos as menorzinhas, uma do ladinho da outra, Aí fica assim, ó. E agora nós vamos colocando as médias, E aí a gente vai intercalar, tá gente? Nesses intervalinhos aqui, onde a gente vai pôr as outras pétalas. E vamos seguindo. E aí E aí E aí Vocês viram? Só assim ela já estaria bonita, Para quem for fazer uma quantidade grande e não quer utilizar muita flor, Claro, só teria que modelar. A última camada de pétalas, que são as maiores, Intercalando também nos intervalos das folhas. Olha gente, que linda a nossa flor. E aí você vai modelando aqui as pétalas, ó. As de dentro também. As pequenininhas aqui, ó. E aí está pronta a nossa florzinha, Que eu quis que ficasse assim. Aí se você quiser... O bom dessa flor é que se você quiser fazer ela toda fechada, você pode, ó. Simplesmente você faz isso daqui, gente. E ela fica muito, muito parecida com flor. Você pode deixar só assim, como eu enrolei o meu olhinho do meio, Vai parecer que é um... Que está brotando a florzinha. Ou você pode fazer como eu fiz as minhas lá da festa, Que eu coloquei... Não era este, mas é parecido com esse verdinho. Eu coloquei aqui no meio. E coloquei como se fosse da própria flor. Assim, ó. Que também é uma ideia. A gente que tem essas folhas artificiais em casa, Daí dá pra você tirar de uma, botar na outra. Daí eu tirei e coloquei lá as minhas. Todas foram assim, as razões que eu usei lá. E também uma coisa que você pode fazer o acabamento aqui, Se for aparecer, Você pode fazer com um papel de seda, Ou com uma folhinha de tecido, Mesmo que você recorta em formato de folha. Eu pego essas folhas, Que é das folhas artificiais que eu já tive, Que eu, quando as flores vão embora, Eu guardo as folhas. Pra que, gente? Eu utilizo assim, como eu fiz com essa daqui, ó. Eu boto umas folhas que é de outras flores, E uso nas flores de papel. Bom, essa tá pronta. E agora eu vou mostrar pra vocês, Um passo a passo rápido da flor de papel crepom, Que foi essa daqui, Que eu fiz em mais quantidade, Porque o papel crepom era o mais barato. Então, gente, De um rolinho de papel crepom, Você consegue fazer duas flores dessa daqui. Essa é a mais fácil, E é a mais rápida de fazer. Eu vou medir mais ou menos aqui o meio. Essas grandes. Se você for fazer menor, Aí, claro, Que você vai fazer mais quantidade. Talvez, Você meça ao meio, E faça quatro. Quatro menores, Pra fazer... Pra fazer um vaso sortido, Com outras cores. Eu vou fazer menores, Eu acho, Pro meu Natal. Aí, eu mostro pra vocês. Eu tenho meio rolo. Tem que estar as oito folhas separadas. Senão, depois você não consegue abrir a sua flor. Aqui também. Cortamos. Agora sim, Nós vamos dobrar. Como se fosse uma sanforinha. Tchau, 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 tchau. Aí depois que eu dobrei ele assim como se fosse uma sanfoninha, nós vamos cortar as pontas, você pode decidir em arredondar ou de canto, eu gosto de cortar ela em V, invertido assim, porque eu acho que a flor fica mais bonita, dá mais movimento, mas aí é a gosto. E aí bem no meio você pode amarrar com o que você quiser pra montar a sua flor, mas eu prefiro, gente, já amarrar ela com o próprio aramezinho que eu vou fazer a flor, então aqui eu já sei que essa vai ser a parte de cima da minha flor, então eu vou amarrar daqui pra baixo. E agora a gente só precisa fazer o que? Abrir a nossa flor, então a gente abre aqui assim e começa a puxar pra cima, vou puxar um lado todo primeiro e depois eu puxo o outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu ponho sempre uma pitadinha de cola aqui, ó, só pra ele não ficar se abrindo essa parte aqui, ó, pra ele não ficar fazendo isso daqui, ó. E está pronta a nossa flor de papel, gente. Olha que linda que ficou. Essas foram duas dicas de flores de papel, papel crepom que eu usei aqui pra fazer, dá pra fazer com papel de seda também, mas o papel de seda é bem mais caro, não sei se compensa, dependendo. Então vamos lá na festa que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá as minhas flores de papel na decoração. E aí Se inscreva no canal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como não é difícil, é muito fácil. Eu não sei como é que eu não sabia fazer essas flores. Eu não sabia fazer, eu aprendi agora. E então, e me foi muito útil que eu vou utilizar sempre. E eu espero que vocês tenham gostado também. Ah, e eu vou utilizar essas flores no Natal também. Vou fazer muita coisa com essas flores no Natal. Um beijão pra todos vocês e até amanhã com mais uma dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho